12 câmeras de vídeo monitoramento são usadas pelos agentes de fiscalização de trânsito. As câmeras estão instaladas nas principais vias da região central da cidade. Em um mês de funcionamento, os agentes flagraram 66 infrações com a ajuda do equipamento. O estacionamento irregular foi a principal falta cometida, com 61 autuações. Quatro autuações foram por parar em área de cruzamento de vias. E uma a um motorista de caminhão, por transitar em local ou horário não permitido. A gente já nota uma diminuição do número de infrações, comparado com o período que a gente fez de análise de todos os locais onde as câmeras já monitoravam. Então, a gente percebe que só de anunciar o início da fiscalização e de autuação, o condutor já muda um pouco a sua atitude, passando a respeitar mais o Código de Trânsito Brasileiro. Então, verifica que a fiscalização é eficiente e eficaz no sentido de reduzir o número de infrações. A placa na rua Roberto de Barros indica que o estacionamento é permitido apenas para carga e descarga. Os veículos que estão estacionados a partir da placa estão irregulares. Mas o agente de trânsito não precisa vir ao local para fazer a autuação. Ela pode ser feita pelas câmeras do vídeo monitoramento. Pela tela, a rua é monitorada pelos agentes de trânsito. Este carro preto, por exemplo, foi autuado. Rodrigo também já recebeu uma notificação por estacionar neste trecho. E quando eu vi, eu fiquei meio bravo assim. Fui e falei, pô, onde é que é? Onde é que tem essa placa? Porque eu não vi. E aí, quando eu fui acompanhar, tem uma placa ali. Então, a gente fica revoltado. Não sabe nem de como maneira cobrar essa DETRAN também, a fiscalização. Mas é uma coisa que revolta muita gente. Porque eu não vi a placa, a placa está torta, está virada, né? Acaba engolindo o sapo, né? Mesmo com o uso das câmeras, as imagens não podem ser gravadas. E as autuações devem ser feitas em tempo real. A gente tem um agente de trânsito que trabalha aqui no centro de controle e monitoramento. E só com a presença dele é que é possível fazer essa autuação. Não é possível utilizar o recurso de vídeo, de gravações de vídeo e nem de fotos. Então, é um sistema em que a gente acompanha em tempo real as infrações e faz o registro aqui dentro do nosso centro de controle. Se ele perder esse registro, ele não pode voltar? Não tem essa opção de ser gravado? Não, a gente não pode usar o recurso do vídeo e de gravações para que a gente promova uma autuação. As câmeras têm imagens nítidas com formato Full HD. O Zoom consegue a aproximação de até 36 vezes. Com isso, os agentes fiscalizam também as atitudes do motorista no trânsito, como o uso do cinto de segurança e de celulares. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro e diz que não se pode manusear o aparelho de celular enquanto está ao volante. Então, qualquer ação com o aparelho de celular está passível de multa. Obrigado. O que é isso?